Fagner, Daniel Alves. E aí, hein? Tem um... como é que a gente pode analisar os dois nesse sentido de, tipo, quem joga mais? E aí não dá pra gente falar pela carreira, por títulos e tudo mais. Eu acho que quem tá jogando mais, hein? Porque eles são laterais de luxo aí, e claro que, no caso do Daniel Alves, ainda tem a flutuação por outras posições no São Paulo e tudo mais. É muita coisa pra gente discutir. Na temporada, são 19 jogos pro Fagner, 15 pro Dani. Gols um a um pra cada, assistências quatro e duas chances criadas. São números muito próximos dos dois, apesar de menos jogos aí de Daniel Alves se comparado ao Fagner. Mas quem tá jogando mais aí na sua opinião, hein, Zinho? Ah, assim, o momento, o momento, nenhum dos dois vive um momento maravilhoso. O Daniel Alves tá vindo de lesão. Então, quando o Crespo chega e coloca ele como um ala, é um sistema de jogo diferente. Apesar que o próprio Mancini colocou o Fagner como um ala também, justamente no primeiro jogo que foi contra o São Paulo, né? Ele foi com uma linha de três a guia e colocou o Fagner como um ala. Dois jogadoraços, respeito muito a carreira dos dois, vitoriosos. Se você for botar pela carreira toda, o Daniel Alves, eu escalaria. Pra mim, é um dos melhores laterais direitos que eu já vi, né? É um jogador aí com recorde em seleção brasileira, recorde de títulos. É um baita de um atleta. No Corinthians, o Fagner é imprecedível. É imprecedível, é um jogador que faz uma diferença muito grande. Mas, assim, tem que escolher um dos dois? Eu ainda fico com o Daniel Alves. Acho que com mais recursos técnicos. Tem mais recursos técnicos do que o Fagner. Mas isso não quer dizer que o Fagner não é ótimo jogador. É ótimo jogador. Baita de um profissional. Mas eu fico com o Daniel Alves. Pedro. Eu, Luciano, desculpa, não ouvi. O Pedro se desestabilizou com o facinho. É porque eu tô falando com o meu áudio aqui, até com o Alex, com o nosso produtor, que não tá bom. Você me chamou aqui agora, depois do Zinho. Eu não consegui ouvir o final da fala do Zinho. O Zinho, por questões de ter mais opções ali, acha que o Daniel Alves seria a opção dele, quem tá jogando um pouquinho mais. Hoje, por mais que os dois, basicamente, não estejam passando por momentos, assim, muito bons, Daniel, os votos de lesão e tudo mais. Mas se fosse você, hoje quem joga mais? Fagner ou Dani? Não consegui ouvir tudo, mas é um Fagner ou Dani, né, Luciano? Mas entendi o voto do Zinho. É complicado porque tem um Dani voltando de lesão, um Dani que não vive um seu auge técnico, um Dani mirando a Olimpíada, o Dani mirando uma série de coisas e o Fagner tentando retomar uma situação a partir do novo trabalho do Corinthians. Então, acho que neste momento, e veja bem, não é carreira, não é qualidade, não é o que pode entregar. Neste momento, pegando como recorte dois últimos jogos, o último jogo e a projeção pra hoje à noite, fico com o Fagner. Pascoal, você. Não, eu acho que na disputa entre os dois, o Daniel leva uma vantagem. Tecnicamente, o Daniel leva uma vantagem em cima do Fagner. Mas sou obrigado a reconhecer que o Fagner é o segundo melhor jogador do Corinthians. O Mosquito é o melhor jogador do Corinthians hoje, o Fagner é o segundo melhor jogador do Corinthians. E o Daniel tá voltando de lesão. E uma lesão que o tirou boa parte, ele tirou da parte final do Campeonato Paulista e agora desse início também de Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Daniel Alves, entre os dois, ainda sou o Daniel Alves. Mas reconheço a utilidade, a eficiência e a capacidade de ser bom jogador que tem o Fagner. O Fagner é jogador e Copa do Mundo também com a seleção brasileira. Sim. E pra você, professor? O Fagner merece uma menção honrosa, que os companheiros já fizeram aí, tudo isso. É um dos grandes laterais da história do Corinthians. Mas numa dividida entre ele e Daniel Alves, eu sou o Daniel Alves em qualquer tempo. Daniel Alves vindo, voltando, saindo, chegando. Como lateral. Eu tenho todas aquelas ressalvas ao Daniel Alves meia, que pra mim simplesmente não existiu. É um a mais. Agora, lateral por lateral, gente, em qualquer momento a escolha, imagino, deva recair no Daniel Alves.